Oi galerinha, tudo bem? Vamos lá para o livro de ética? Páginas 49 até 52. Vamos falar da minha casa, um meio ambiente. Vocês se lembram quando falamos do meio ambiente? Sabemos que o meio ambiente é todo o ambiente onde todas as coisas vivas e não vivas estão. Estamos todos no mesmo planeta, sempre em uma parte dele que geralmente são os lugares que mais frequentamos. Nós conseguiram lembrar, não conseguiram? Mas hoje vamos falar de um ambiente bem especial, a nossa casa. Eu acho que nunca passamos tanto tempo no nosso ambiente preferido, não é? Com toda essa pandemia, o lugar mais seguro é a nossa casa. Nós conseguimos entender que o nosso porto seguro, o nosso cantinho querido, é a nossa casa. A casa onde moramos é também um meio ambiente, possivelmente o mais importante dentro da casa mãe terra. É em nossa casa que começamos o convívio com o semelhante e aprendemos as primeiras lições da vida e do amor. Sim, é o nosso meio ambiente mais importante. Como a tia falou na outra imagem, é o lugar onde estamos mais protegidos. Onde recebemos e convivemos com as pessoas que nós amamos. Neste momento, é o nosso lugar mais seguro. E sempre vai ser. O nosso lar, a nossa casa, é o nosso refúgio. Então, cuidem bem desse meio ambiente. Amem este meio ambiente. Protejam este meio ambiente. Realize as atividades das páginas 50 e 52. Com capricho, com cuidado, você vai falar da sua casa, do seu meio ambiente. Ó, nos vemos na próxima aula. Todo o nosso carinho por você e a nossa saudade. Continuem se cuidando, combinado? Continuem se cuidando.